Olá, boa noite. O nosso convidado de hoje do Frente a Frente é romancista, ensaísta e cronista. Ele é autor de 19 livros, sendo que três deles foram adaptados ao cinema. Doutor em Letras, é professor universitário e ministra em uma das oficinas literárias mais tradicionais do país. O premiado escritor porto-alegrense atua também na administração cultural. Já trabalhou na Prefeitura de Porto Alegre e presidiu o Instituto Estadual do Livro. Hoje é titular da Secretaria Estadual da Cultura. Estamos recebendo Luiz Antônio de Assis Brasil, para falar de sua trajetória na literatura e também no meio político. Para entrevistá-lo, contamos com a presença de Cíntia Moscovitch, escritora e jornalista. Marcos Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale. E Carlos André Moreira, editor do caderno Cultura do jornal Zero Hora. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Secretário, boa noite e obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, eu quero agradecer o convite. O senhor atua na área cultural há muito tempo já. Como essa atuação, essa sua trajetória contribui na formação de políticas públicas na Secretaria Estadual de Cultura? Então, a Secretaria de Estado da Cultura não é constituída por um homem só. constituído por mulheres e homens de grande capacidade, uma equipe a que eu tenho a honra de pertencer. E essa equipe muito afinada, muito dedicada e tendo o vigor da juventude, a média etária e a metade da minha idade. E o que me deixa muito contente. Então, fazer uma política pública na área da cultura, nessas condições, é muito bom. E, por outro lado, nós temos um governador que é do ramo. É um governador que é um escritor, é um pensador, é um pensador político, é um poeta, com dois livros publicados de poesia. E tem uma sensibilidade muito grande para a questão cultural. Pode-se discutir e conversar com ele de igual para igual as questões culturais. Isso é muito bom. Então, portanto, tentando responder a tua pergunta, não é difícil fazer uma política cultural. E, em especial, é favorecida também por nós termos uma afinação muito forte com o governo federal, uma afinação política e ideológica e tal, que nos permite, digamos assim, ir à busca de condições de trabalho que nem sempre a cultura teve no nosso Estado. E isso se evidencia pela quantidade bastante grande de convênios que nós obtivemos. São convênios de toda a natureza e que decorrem de nós participarmos dos editais do Ministério da Cultura e, por vezes, de uma ação política, como foi o caso para a sala sinfônica da OSPA, o governador obteve o consenso da bancada federal, no Rio Grande do Sul, de todos os partidos, por unanimidade. Obteve o consenso para um recurso importante de 17 milhões, mais 5 milhões que o Estado dá de contrapartida. Então, se observa aí que esse diálogo muito bom com o Ministério tem também nos favorecido muito. Então, há uma série de circunstâncias. Secretário, o senhor assumiu em janeiro de 2011, certo? Isso, é. São três anos. De forma geral, e aproveitando a sua fala introdutória, o que já deu para fazer e o que falta fazer? E eu lhe perguntaria ainda, o que o senhor quer fazer muito antes de que passe esse tempo seu na Secretaria? Eu diria assim, ó, aí, digamos, fala o Assis Brasil, compreende? Porque eu quero fazer muito a sala sinfônica. Até porque o senhor é músico também, né? Pois então. Em que situação se encontra a sala sinfônica atualmente? Porque é um projeto que já vem aí há mais de 10 anos, sendo acalentado, teve um lugar, teve outro lugar e saiu daquele lugar. Agora se tem um lugar, mas como é que está a situação? Então, então, eu vou te responder em seguida, já concluo aqui. Então, assim, ó, quando nós assumimos, em janeiro de 2011, nós, essa situação do espaço da Orquestra Sinfônica já estava resolvido, né? Pela um convênio da Fundação Pablo Comunos com a Prefeitura Municipal. Então, nós já tínhamos o espaço, aquele ali, junto da, junto da Câmara de Vereadores, né? Esteve em vários espaços, eu acompanhei como uma pessoa do meio cultural, né? O último que estava quase certo, né? Que era do lado do shopping, né? Ali estava praticamente tudo certo e foi, inclusive, posta a pedra fundamental. Aí houve uma ação pública dos vizinhos e tal e então não deu, né? Então, agora está o espaço. Aí, então, o que aconteceu? Logo que nós obtivemos um recurso, então a Fundação Pablo Comunos tinha uma disponibilidade financeira, né? Que estava sendo reservada para as fundações. Então, as fundações já foram concluídas, né? Agora, falta, então, a etapa, digamos, de construção em si da Sala Sinfônica. Mas, então, eu diria assim, a Sala Sinfônica, em primeiro lugar, é o que me vem, é a primeira coisa. Mas nós temos alguns projetos muito importantes, que estão sendo implementados. Um deles é a modernização de bibliotecas públicas. Nós vamos chegar ao final de 2014, com cerca de 160, 170 bibliotecas públicas modernizadas no Estado. Isso é um recurso, é um convênio com o Ministério da Cultura. Isso modernizar significa o que para o telespectador? Bom, então, significa recurso, metade do recurso destinado à compra de equipamentos de informática e outra metade para a compra de livros. E o valor depende da população do município, podendo chegar até 55 mil reais. E é comovente a gente ver o quanto esse recurso, né? Numa cidade do interior, esse recurso é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro mesmo. Por quê? O prefeito pode negociar preços que nós não conseguiríamos, né? Então, ele consegue, com esse recurso, fazer verdadeiros milagres. Mas, vocês voltando, perdão, vou insistir no ponto. A Sala Sinfônica da OSPA, feitas as fundações, promete o quê? Quais são os passos a seguir e de onde vai vir o dinheiro? Então, é um tempo de conclusão, assim, mais ou menos. É, então, é assim, nós estamos no processo de escolha, de licitação. Um processo que está sendo concluído hoje, na data de hoje. E que dá ganho de causa a CISAL, a empresa construtora. O recurso nós já temos, né? Para construir, então, o quê, não é? Então, as fundações estão prontas. Agora, é construir a obra civil, que vem a ser o prédio em si. Quer dizer, nos próximos dias já vão começar a aparecer paredes, né? E a showbox, né? Realmente, a Sala Sinfônica em si, que é o auditório, né? Ao padrão, vai ser o segundo no país, né? Então, ele é um, digamos assim, ele é um paralelopípedo, né? O formato da Sala Sinfônica, como costuma ser. Um, é, um, é, exato. Como ele tem a plateia, né? É, exatamente. Então, tem a plateia e o público também fica em volta da orquestra. O grande modelo é a Sala Sinfônica da Filharmonia de Berlim. Exatamente, foi a primeira, né? E, claro, a partir daí, então, outros modelos foram sendo feitos. E esse é um processo de... Pois então, são 1.500 lugares, né? A orquestra não fica exatamente no centro, fica à frente da plateia e aquele público em volta que vai poder olhar de cima. Tem aqueles que querem olhar de frente, o maestro, né? Então, realmente fica muito bonito, né? Então, isso todo, todo esse processo são 18 meses, né? Quer dizer que se nós começarmos a construir daqui, digamos, 20 dias, 30 dias, porque a empresa precisa se organizar antes de começar, né? Naturalmente. Claro. Nós, sem dúvida, que esse prazo, vamos dizer assim, é razoável para estar concluído. Vamos ver, né? Se é possível ainda, digamos, no decorrer deste ano, já fazer, como chamam agora, slow open. É, quer dizer, quer dizer, se inaugura alguma coisa qualquer, depois se inaugura outra parte, outra parte. Quer dizer, não é ideia de ficar esperando para inaugurar toda. O senhor falou aí de duas políticas de cultura que eu acho que são diversas, mas que mostram duas estratégias de ação. Uma delas é essa liberação de recursos para que determinados programas sejam implantados ou até mesmo intensificação de alguns programas que já existem. E há também essa questão de investimento nos equipamentos culturais, que é o que demanda mais recursos, demanda mais tempo. O senhor falou agora da sala sinfônica. Mas nós temos em execução graus variados de obras em planejamento ou já sendo realizadas como multipalco. Tipo, como a Casa de Cultura, que já está orçado, os tapumes estão lá há mais de uma gestão, já fizeram aniversário, já foram trocados. Como é que está essa questão desses equipamentos específicos? A própria biblioteca pública, o senhor falou das bibliotecas? Pois é, claro. É assim, nós temos um... De administração do Estado, diretamente do Estado, nós temos 32 instituições. Isso é muito. Isso é muito. Porque o custo dessas instituições é muito caro. Nós sabemos pelas despesas que a gente tem na nossa casa. Então, nós teríamos que pensar, isso não é uma coisa para essa gestão, mas nós teríamos que pensar um outro modelo, um outro modelo de gestão. Porque isso, de fato, consome muita energia, consome muito recurso e, de fato, sempre é problemática. Nós temos situações, digamos, a biblioteca pública. A biblioteca pública está sendo restaurada. Essa é uma questão técnica, vamos dizer assim, porque é uma restauração de um prédio histórico. A casa, portanto, é muito minuciosa. A Casa de Cultura Mário Quintana está dentro do cronograma, sendo restaurada, do telhado até embaixo, com recursos do Banrisso. Então, este sim, nós temos a previsão até o final do ano de ter totalmente restaurada a Casa de Cultura. Uma casa que vai ficar uma casa digna, com tudo funcionando bem, com os nossos auditórios, com as nossas casas de cinema, funcionando em todas as melhores condições. E esse aporte do Banrisso foi muito importante. Essa foi uma decisão política que nós tivemos de tomar, junto com o Banrisso, de destinar esses recursos. E que não é pouco, são 8 milhões? Para deixar a casa realmente em condições, porque ela apresenta muitas deficiências. São realmente problemas muito difíceis. Mas outro grande programa nosso são os pontos de cultura. Os pontos de cultura estão sendo agora conveniados, foi um longo processo. E nós temos atualmente, vamos falar de uma maneira bem genérica, por enquanto, cerca de 50 pontos de cultura. O que são isso? Porque agora é que vai realmente aparecer pontos de cultura. São instituições da sociedade civil, ou de prefeituras e tal, que precisam de uma qualificação. São instituições da sociedade civil, ou de prefeituras e tal,